Os serviços conectados à Scania foram lançados em 2017 e a montadora acaba de atingir 50 mil veículos conectados no Brasil. Uma marca! A Scania acaba de atingir a marca histórica de 50 mil veículos conectados no Brasil. Os serviços conectados Scania foram lançados em 2017 e o crescimento vem sendo forte ano a ano. Em serviços, a Scania está em uma jornada de evolução contínua desde 2015, com soluções e inovações para tornar as operações dos clientes mais rentáveis e com disponibilidade máxima da frota. Lançado em julho, o programa de manutenção Scania Premium Flexível Uptime, o mais completo serviço já disponibilizado no país, é um sucesso entre os clientes. Os resultados estão diretamente atrelados ao amplo e personalizado pacote de soluções disponibilizado pela rede de concessionárias. Os serviços conectados chegam à marca histórica de um pouco mais de 50 mil veículos, sendo 48 mil e 300 caminhões e 2.500 ônibus. Na comparação com 2020, 40 mil modelos, alta de 30%. O índice de veículos novos conectados está em 95% do total produzido. No mundo, a Scania já possui mais de 500 mil unidades conectadas. Segundo os dados da montadora, a expectativa é o Brasil assumir o primeiro lugar no ranking global da Scania já em 2022, pois a taxa de crescimento é muito superior a outros países. Dos mais de 50 mil veículos ativos, 20 mil utilizam os pacotes desempenho, o mais completo, e o avaliação do motorista, ambos pagos. Os pacotes de conectividade trazem como diferencial um exclusivo modelo de acompanhamento e avaliação do motorista, que é uma poderosa ferramenta para controlar e otimizar os hábitos de condução. Dessa forma, se obtêm significativas reduções de custos, como combustível, desgaste de pneus e de manutenção, que são consideráveis na vida útil do produto. A novidade é que agora a Scania também usa a conectividade para medir e aumentar a disponibilidade das frotas. No acumulado deste ano, o portfólio Carteira de Planos Ativos de Programas de Manutenção Scania aumentou em 30% em comparação ao mesmo período de 2020, de 17 mil para 22 mil e 100. O revolucionário programa com planos flexíveis em que o próprio caminhão avisa quando deve parar representou 68% do portfólio.